E hoje eu convertei até o dia daia O tempo a minha perda que hoje é o seu par A gente não tem hora pra acabar E eu vou dar de lá, sei, vou dar de lá, sei Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Só vou dar de lá, sei, vou dar de lá, sei Eu não me sabe de nada, a minha vida é batada Disfarçada, vou gastar na panela Lut pais, eu devo dar de lá, sei, vou dar de lá, sei Toma com ele na balada, todos se rezem Mil frances, esse arrocha ele dá, você Graça! Ou! Dois. Conplanam ele na balada, todos se rezem Ru, ou, ou Kuantam a bater na cabeça de trem Ru, ou, ou, ou Tchau. Música 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 Música